E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal River Sulo HD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Então, como vocês já sabem, dei uma arrumada aqui no microfone, né? Agora tá a qualidade Z, tá melhor, tá tranquilo. Inscreva o canal, ative o CD e deixa o like, deixa nos comentários, sugestão de temas, rapaziada. Então, sugestão de batalhas que vocês querem que eu faça a reação. Então, bora lá que eu já tô enrolando demais, bora lá reagir, bora, 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 bora. E aí pessoal, eu te decoro vários fatalities pra mandar em dois suportes. Mais tranquilo. Boa. Nara. Faz a gima que é foda, nega, essa é a minha sina. Sem maldade você é um MC de entente com um chapéuzinho do Kiki que vai chorar para a parede. Mas quem te disse... Breno Zamasso. Quem te disse? Que você não é favela. Eu domino o beat e queimo, mano. Parece uma vela. Parece uma vela. Calma seu imoral. Você não é favela. Demorou, mano, brau. Calma que eu... Calma que eu... Calma que eu... Sem maldade, menino. Eu não tô entendendo nada. Você só tentando fazer o upload e pego mais ela improvisada. Eu tô tentando, óbvio, conseguindo quando o beat bate fácil, mano. Eu sou coringa, eu mato rindo, então cala a boca. Eu sou cala a boca. Eu não sou o Mano Brown, mas é você que tá de toca. Eu não tô de boca. O que é essa? Isso daqui é meu cabelo, só burro e isso me estreca. Boa, maneiro, maneiro. Yeah, yeah. Rima de gancho pra ver... Rima de gancho pra ver que esse babaca é o deslancho. Rima de... Ah, rima de gancho. Agora aqui você... Apanha porque eu vou matar o frango. Ele vai lá dentro do cabelo, mas você vai apanhar. Batei o Ronald McDonald, desigual o BK. É, mas você toma um campo. É o Ronald McDonald, de cheiro de combo. Ha, 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 ha. Gang, 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 gang. Gang, gang, gang. Agora, mano, a batalha vai ser de nível. Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível. Falou disso, a Wars faz seguir me improvisada. Você tem o sabre de luz, mas você não sabe de nada. Boa. Ah... 3, 2, 1, rima. Ah, eu sou tipo... Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra... Tá, você tem que merda. Mas você que se fudeu, continuando. Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano. Brum, pum, pum. Acertei, dogara. Calma que eu já vou rimando, mano. Agora aqui me é rara. Hum, entendeu? Calma que eu vou te deter. O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra você. Ah, 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 ah. Eu copio, eu fui você. Do puto de Paris quando rimou a imprível. Você quer copiar o flow dos outros? Se fudeu. Eu trouxe uma Michigan. O resto quem faz sou eu. Sou eu. Mas calma, trouxe a Michigan. Rau, pau, pau, pau. Porque eu trouxe a minigun. Aí... Boa. Breno os amassando, mano. Ora. O fatality do Breno, mano. Agora. Boa. Dara. Dara. Dara, dara. Boa. Dara, dara, dara. Boa. 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 Cês paga de crime na frente e é só o creme Por isso mesmo que se cês mete a carapuça Cês paga que é criado, quem é crime não divulga Boa, maneiro, 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 da hora De falta ter literatura Não falta literatura, pelo contrário, você é perpacente Sua língua tá travando porque falta mais Deus da sua mente Na verdade, eles topam, enquanto eu sou mais consciente Eles pensam em observar, enquanto eu sou pano Inventa até a gente tocar a sua boca Criança me mata, sua rima é louca Ela não diz nada Eu sou a convite, pode não parecer mais encaixa Igual o senhor a minha rima de garanta Minha malva na sala Do pé 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 Criança me mata, eu não atrapalho A criança e aqui a tia chata pra caralho Mano, o Chavo Almasu Chavo Almasu Chavo Almasu Rima de três Dois Um Rima Bora Pô, boa. Fatality do Breno, mano. Fatality do Breno, mano. Mano, você sabe o que é canalha, você se atrapalha, eu não ataquei, eu citei, se você não gosta disso, não se inscreve na batalha, como? Boa, mano. 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 Boa. Boa. Querem que eu faça reação aqui Do canal IgorSoloHD, rapaziada É o seguinte, vamos falar sobre as Batalhas, vamos falar sobre as Batalhas aqui, pera aí, calma aí Calma aí A primeira batalha foi, ó Brenos vs LiuV, rapaziada, Brenos vs LiuV, deixa eu, ó A primeira batalha, Brenos vs LiuV Pra mim deu Brenos, a segunda Batalha também, novamente, só que foi no Ana Rosa Brenos vs LiuV, deu Brenos De novo também, rapaziada Bora pra terceira batalha, a terceira Batalha foi, Mateus E Billy vs Lili E Maria, quem você acha que ganhou Rapaziada, deixa aqui nos comentários A Quarta batalha, Samuel E Brenos vs Lili e Sofia, pra mim deu Samuel e Brenos É E a última batalha, é Sofia vs Samuel, pra mim Deu Samuel, Samuel superior É isso aí, rapaziada, tamo junto É nóis, eu sou o HD aqui